Vou provar pra vocês agora nesse vídeo como já tem gente usando inteligência artificial. Inteligência artificial que tá revolucionando. Inteligência artificial. Um novo programa de inteligência artificial. A era da inteligência artificial começou. E você terá que se adaptar a isso. Imagem do Lula, versão feminina. Um elefante pilotando uma moto. Um tubarão dentro de uma piscina. Entre outros. Apresento a vocês a inteligência artificial que gerou aquelas fotos. Você digita help e ela vai te dar aqui as informações de como usá-la. E eu coloquei aqui ó. Imagine uma piscina com tubarão dentro. E ela gerou. Certo? Então é dessa forma que ela funciona galera. Imagine um elefante em uma moto. E ela também gerou. Isso tudo aqui dentro do WhatsApp pessoal. Então pra você ter a inteligência aí no seu WhatsApp. Eu vou deixar o número pra vocês adicionar. Então o número é esse aqui. O problema dessa inteligência artificial é que após algumas gerações de imagem. Ela simplesmente excede o limite diário. Só que ela deixa uma solução. Nesse caso problema resolvido. Ele deixa uma mensagem aqui com o link abaixo para você fazer download do aplicativo e continuar gerando imagens. Esse aqui é o aplicativo. Você entra nele e pode simplesmente conversar com a Luzia diretamente daqui. Mandei um oi aqui só pra ver o que ela responde. E ela me responde com isso. Olá como posso te ajudar hoje. Certo? Mas vamos aqui nas imagens e continuar gerando imagens. Então você pode digitar qualquer coisa aqui. Pra gerar qualquer coisa aqui. E depois que você digitar e clicar nesse botãozinho aqui. Imagine a inteligência artificial vai gerar pra você. Certo? Então já gerou aqui a cidade cheia de macacos como eu pedi. Já fiz o download. Agora vou criar uma outra coisa. Uma mulher agora. E ficou show de bola. E por último aqui vou criar um cenário apocalíptico. Como vocês viram aí. Então deu certo. Tudo que eu pedi gerou. Então essas foram as fotos geradas. Ah, essa daqui é uma das minhas preferidas. Ficou muito bom. Essa aqui é a do tubarão. Que também ficou top. Essa aqui é do elefante. Em cima da moto. E esse aqui é o carro do futuro. Essa inteligência foi capaz de gerar essas imagens. Então pessoal. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você se dê bem aí com essa inteligência artificial. E tamo junto galera. Até o próximo vídeo.